Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso NBA de 1519, começando já um treino aqui diferenciado, né, saindo aqui da marcação, usando o screen, de 3 pra 2 também, média distância, um treino um pouco mais diferenciado aí, que eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês antes, né? De volta com o nosso moleque aqui, nosso CB, nosso Bates, não, fiz merda, fiz merda já, fiz merda, treino diferenciado aqui pra gente abrir bad, que é muito importante, treinar e evoluir o nosso jogador, né? O meu objetivo é chegar em 80 de over até o final da temporada, pelo menos, né? Pelo menos aí, pode ser até um pouco mais, mas eu quero chegar a 80 pelo menos até o final da temporada aí, mas sempre mostrando pra vocês a evolução que eu vou fazendo nos treinos, né? Que eu acho que é muito importante pro nosso crescimento aqui como jogador dentro da NBA, né? Porque dominar a NBA aqui no Tioque 19 não é difícil pra quem sabe jogar, ou pra quem joga há algum tempo e tem mais de 80 de over, sabe que não é difícil, né, mano? Vocês estão vendo que eu estou fazendo nos 19, 16, 15 pontos aí, tendo 75 de over, né? Vambora. Não precisa de especialidade minha, assim, nossa, tá se achando fodão, não é nem esse o caso. Estou dizendo que se você não joga no Hall of Fame, não é muito complicado você conseguir pontuações maiores aí com over alto, certo? É isso que eu quis dizer. Não sei se isso pareceu mais explicativo, mas enfim. Vamos lá, finalizando o treino na última bola. Ah, não caiu. E eu vou passar só pra Hall of Fame quando eu tiver mais de 80 de over, não tem jeito não, mano. Eu que jogo, e só eu sei como um Hall of Fame é, pra não falar outra coisa, é difícil. Então eu não quero me estressar gravando. Por enquanto eu tô me divertindo, tô perdendo jogos aí, tô ganhando, enfim. Tá divertido e pra mim tem que ser assim, senão, mano, eu perco todo o tesão pra gravar e aí já viu, tá ligado? Vambora, vambora. Mais um treininho. Aquele treino aqui que vocês sabem que eu já tô dominando. De córner. O moleque é bom arremessando, tem badge de arremesso também, então tem que tá... Ó, green. Green! Hum, tinha que ser mais um green. Mas caiu, hein? Green! Ó, do córner o moleque tá manjando já, hein? Green, mais um. Pegando três estrelas ali, eu acho que já é o suficiente. Não preciso nem ficar querendo acertar tudo, não, mano. Boa! Green, mais um, dez. Olha isso, quanto precisa de aproveitamento. Quanto que chega a três estrelas, sabe, pô? Treze? Acho que são treze, né? Dois ou treze é green, mais um. Deixa eu ver. Green! São treze, deixa eu ver. Boa, é, são treze. Com treze eu já pego, já, três estrelas, então já é o suficiente. Olha, quatorze. Quinze, eu vou fechar em quinze. Green! Quinze, quinze, tá bom. Quinze de vinte, velho. É excelente. Tá vendo que o moleque tá já... Pra quem deu o airbom no primeiro jogo, né? Vocês viram, né? Evolução de jogo é isso aí, mano. Cadê? Aumentando. Ó, já sou o sexto homem do time, hein? Olha lá, quase, hein? Mano, eu tava andando no bairro e tem um mano aqui me seguindo, velho. O Gordo Gamers, não sei se ele é fã do canal. Ele tava me seguindo aqui, foda, mano. Se você for fã do canal, velho, abraço aí pra tudo. Não é a primeira vez, ó, mandou convite, ó. Deve ser fã do canal, provavelmente me conhece, né, velho? Ninguém manda convite pro 75 de ouvir no parque. Vocês sabem disso. Então, um abraço aí pro mano que tava comigo aqui. Botei pra gravar aqui do nada só pra vocês verem aí mesmo. Que o cara me mandou até convite. Deixa eu ver aqui, ó. Tá lá, mandou convite tudo, mano. Bom, vambora, vambora, vambora. Mais um jogo, agora fora de casa contra o Minnesota Timber Rose. Time aqui que complicado da conferência. Vambora. Olha, mano, essas cores do Indiana, mano. E eu já falei isso várias vezes no canal. Isso pra mim faz uma baita diferença aí pra um time que eu gosto dos uniformes, gosto das cores, gosto da quadra, né? Não só dos jogadores, que é óbvio, é uma coisa que faz muita diferença, né? Olha aí, ó. Jimmy Butler. É, mano, Jimmy Butler que pediu troca, hein, manos? Pra onde vai o Jimmy Butler, né? Quem me acompanha no Twitter sabe, a gente já discutiu isso muitas vezes lá. Jimmy Butler, na vida real, isso, né? Pediu troca do Timber Rose, né? Ele não vai ficar pra próxima temporada. Pra onde será que vai o Jimmy Butler? Coloca aí nos comentários se você gostaria de vê-lo em algum lugar, né? Tô dizendo muito Houston, né? Ele quer ir pro New York, pra Nova York, né? Tô dizendo muito Miami também. Vambora, tô em quadra, hein? Essa quadra do Minnesota também é bonita, hein, velho? Vai, vai, vai. Uh, uh, uh. Calma, The Rose, The Rose. Cuidado, The Rose. Olha a lesão aí, meu filho. Vai. Evans na clavada. Calma, eu tô tentando aqui ser um pouco mais playmaking, né, galera? Eu peguei essa build justamente pra ser um pouco mais playmaking, né? Trabalhar um pouco na... Vai. Saboninho. Olha o Saboninho lá em cima, rapaz. Usando pick and roll os Sabonis. Eu tô gostando desse time do Pacers, cara. Tem umas lideranças boas aqui pra atacar, pra pontuar. Tem o Emma, o Sabonis, o Tadeus e Young. Bom, o Oladipo e o Malestane não acho que precisa nem... Oh! Ah, peguei. Fake? Vai. Nossa senhora. Ele apronta de novo. Ele aprontou de novo. Olha isso, cara. Ele recuperou o torno, velho. Fake? Vai pra onde, jogador? Olha o passo. Meu Deus, imagine quando ele estiver com a badge aberta de flash pass, hein, manos? Então eu tô fazendo aqui, se eu sabe, já. Eu falo isso desde o primeiro vídeo, né, cara? Feijão com arroz. Pra conseguir meus minutos, conseguir ser titular. Uma coisa também que eu aviso desde o showcase, sei lá. Ó. Ó. Green! Vai cair, né? Vai cair, né? Vai cair, né? Tem uma coisa que eu sempre falei. Não fique arremessando que nem doido, cara. Porque você vai ficar gelado em algumas áreas e isso não vai ser bom lá na frente. Então você tem que escolher muito bem seus arremessos, né, mano? Ah, mentiroso. Ah, mano. Como que essa bola não caiu? Eu já falei isso várias vezes, né, cara? É muito importante você escolher bem seus arremessos no começo. Vamos lá. Mano, olha essa animação, velho. Que louco. Calma, vamos giro aqui, ó. Feio. Andoan! Vocês têm a falta, filho. Sai daí! Jogador mais técnico aqui com o menino CB, né? Caiu? Boa, caiu. 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 Calma, protege. E giro aqui, ó. Vai. Saboninho. Solta. Boa, Saboninho. Fake. Uma Lolly Rose marcando, velho. Joseph. Olha, bate na massa. Joseph saindo do pick and roll? Uh! Uh! Calma. Nossa, imagina se ele cai. Nossa senhora, aí eu paro de gravar. Bate na massa aí, vai. Ih, olha a jogada. Na cara. Ah! É, esses arremessos na cara assim não vão cair muito, cara. O cara não é o Anthony Kenny, né, mano? Ele tem que parar de tentar jogar como o Anthony Kenny, né? Isso é um erro meu, cara, inclusive. Quem vai lá? Quem vai lá? Quem vai lá? Vai lá, torna. Vem. Vem lá. Segura. Eu vou no girem. Eu vou no girem. Oh! Girei! Girei! Oh! Sai daí! Olha o giro aqui no post, ó. Que movimento. Isso aqui é controle de bola, né? Ele conseguiu o post, ó. Sai daí, Gibson. Vem. A parede veio. Oh, meu querido. Calma, calma, calma. Picado. Olamito. Olamito, cara, faz tempo, hein, mano. Acho que desde o primeiro ao segundo jogo que eu joguei bastante com ele, mano, não tem mais visto ele em quadra, velho. Tô jogando só com um time reserva. Ballister, né? Pra três, ó. Pra três, ó. Como eu falei, o Indiana tem muitas opções de pontuação. Isso é muito bom, né, velho? Imagina quando virar titular. Bora. Olamito. Peraí de ver. Dos dois lados. Olamito. Segurou. Trabalha a bola. Isso. Ó. Eu fui. Eu fui na infiltração. Finalmente eles arrumaram, né, cara? No começo do jogo, tava impossível fazer essas infiltrações aí. Segura aí. Segura lá. Segura lá. Segura lá. Evans. Olha a jogada do Joseph, velho. Trabalha. Joseph. Segurou. Segurou. Low post. Low post. Pra cima do Rose. Sai daí, Rose. 11.5 assistências já pro garoto. Então assim, é por isso que eu não tô arriscando também muitos arremessos assim e tal. Pra não ficar cold em algumas partes da quadra. Não ficar gelado aí em algumas partes da quadra, velho. Isso aí é uma coisa mais... Oh, Rose. Off the pick. Que isso, Rose. Mandou o Rose buscar churros, hein? Vambora. Vambora. Tem curva ativado, hein? Daqui? Ah, eu também fui muito ganancioso agora. Rose. Não, 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 não. Ah! Bom, meu takeover já foi embora, velho. Acabando aqui o terceiro quarto. Jogo empatado. Nimbanks tá jogando demais. Refugou. Nossa, que bola do Butler. Que isso, velho. Que bola do Butler, meu Deus do céu. Fim de terceiro quarto, olha aí. Carlos Antônio Cidade. Andrew Wiggins. Estamos jogando bem. Estamos jogando aqui pro Gasto, fazendo um feijãozinho com a Rocha Morra, já falei. Falhando aqui o joguinho do treinador, sem inventar muito, sem fazer... Tentando não cometer muitos tornovos. Voltei no banco, hein? Será que eu jogo no seu último quarto ainda? Meu treinador, dá essa morão aí, mano. Vambora. 16 pontos. 35 segundos no relógio. 120 pro Timberwolves, 103 pro Pacers, né, mano? É impossível. Não dá pra ser feliz assim. Sai de quadra. Time ganhando, empatado. E aí volta no final do jogo, perdendo por 15 de 20. Aí... Complicado. Tem que virar titular nesse time, né, manos? Bom, a gente vai perder mais um jogo na NBA. 120 pro Timberwolves. 105 pro Indiana. Fora de casa. 16 pontos. 5 assistências e 2 rebotes aí. Para o menino... Banks. O menino CB. Até aí, Carlos Antonio Tazzo, Gibson, que foi posterizado hoje, hein, Gibson? Entrou na minha lista, hein? Entrou na minha lista, hein? Entrou na minha lista, de jeito não. Quando eu entro na lista, já era, meu filho. Já era. Bom, é isso já, rapaz, galera. Acho que eu já vou ficando por aqui, hein? Não vou mostrar mais treino, não. Já mostrei pra vocês. Não vou andar num bairro, por enquanto, que não tem muito o que mostrar, né, mano? Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui a evolução das badges e já vou finalizar o vídeo. Acho que é isso. Ó. Eu vou tentar não mostrar muito isso aqui, como eu já falei, então, há muito tempo. Difficult Shot já tá em bronze, Diamond já tá em bronze também. Uncle Baker tá em bronze, quase prata. Tô na hora dos caras começarem a cair, hein, Tio K. Tô de olho, hein, Tio K. Tá na hora dos caras começarem a cair, hein, Tio K. Ó, Cat Hand Shot também quase. Posterize, ó. Vai subir? Subiu. Pra bronze, ó. É o máximo dela, né? É, mas ela não é muito de dunkar, né, mano? Eu tenho que abrir essa de Fitru urgente, velho. Urgente, velho. Urgente, mano. Vai ajudar demais quando abrir essa badge. Então, rapaziada, já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, como sempre, não esqueça de fazer aquela avaliação que é muito importante pro crescimento do canal, né? Pra vocês terem sempre mais vídeos, que é, né? É o objetivo, meu objetivo também, que eu espero de vocês, pra quem curte o canal, né? Que é sempre mais conteúdo, certo? Então faça a avaliação, manda aí, espalha pra geral, manda aí pra rapaziada que curte. Deixa eu tentar mostrar aqui a box score. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que eu já tenho já.